Mãe, eu cheguei de Campos e... Campos e Nesson Félix Mãe, eu cheguei de Campos e Nesson Félix Eita, que é mosquito, mexe, tá no meu olho valendo O quê? É... Campos e Nesson Félix Aí, aí, cara Entrando, vai pra... São Joaquim do Moro, seguindo em frente Outra cidadezinha, lá pra dentro Ai... É um lugarzinho bom de morar Eita, que é minha puta, já Eita, que é minha puta, já Eita, hoje a gente vai se ligar, né? Dos insetos, não é isso? Pra não fazer o que aconteceu Apagar, fechar E era valendo mesmo Tchau Pai Vem açaque, é só lá em casa É isso aí, é isso aí Mãe